Um dos pilares mais importantes de uma sociedade moderna, aquilo que está por trás de todo o desenvolvimento tecnológico, que determina a melhoria da qualidade de vida de todos os seres humanos em todo o mundo, é a ciência. Em São Paulo, o progresso científico se deve, na sua grande maioria, a investimentos realizados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. A FAPESP é internacionalmente reconhecida pela sua qualidade e por ser bem gerida. Ela gasta menos de 5% do seu orçamento em salários e na sua própria administração, repassando mais de 95% dos seus recursos para o progresso científico e para a pesquisa. Em reconhecimento à necessidade central da ciência para o desenvolvimento socioeconômico, A Constituição Estadual garante desde 1989 a destinação de 1% da receita tributária do Estado de São Paulo para a FAPESP. É um valor irrisório se você comparar com todos os benefícios trazidos pelo desenvolvimento científico e tecnológico ao Estado. Apesar dessa garantia constitucional, o governador João Doria encaminhou à Assembleia Legislativa de São Paulo, em 30 de setembro de 2020, o Projeto de Lei 6.2.7. Esse projeto tenta reduzir em 30% o orçamento da FAPESP, repassando apenas 0,7% do orçamento do Estado para ela. O corte equivale a cerca de R$ 450 milhões a menos em investimento científico e tecnológico para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. Não há dúvidas que investimentos em ciência geram desenvolvimento. É internacionalmente reconhecido que investir em ciência é uma das principais medidas que vai garantir o crescimento econômico após a pandemia e que vai gerar oportunidades e empregos. É importante lembrar que as ações apoiadas pela FAPESP já contribuíram para muito desenvolvimento científico no país, inclusive a identificação do novo coronavírus no Brasil e o desenvolvimento de testes diagnósticos que ajudaram a detectar o vírus, além do desenvolvimento de respiradores de baixo custo. Foi também a FAPESP que apoiou soluções urgentes para acabar com a pandemia, como o desenvolvimento de vacinas e testes de medicamentos. Você pode ajudar a evitar que o Projeto de Lei seja aprovado assinando e divulgando o abaixo-assinado para garantir que a FAPESP receba um repasse integral dos recursos que é garantido pela própria Constituição do Estado. Lute pela ciência! FAPESP 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 FAPESP